Música Hoje o Clique está aqui no mercado municipal, mercado central da cidade de Valência, é considerado não só o mercado como principal de toda a região, mas também o próprio prédio, um dos mais importantes, um dos mais imponentes de toda a região. Esse mercado foi construído em 1838, era um mercado a céu aberto. Aí em 1910, a Câmara Municipal de Valência fez uma pesquisa e uma campanha. E através de um belo concurso, eles decidiram instituir um novo mercado no próprio local. Aí durante toda a campanha, aquelas propostas todas, seis foram colocadas e aí uma delas foi a vencedora. E essa vencedora, as obras começaram em 1928. Esse mercado foi entregue para a população, já remodelado, reformulado, que é o prédio que a gente acompanha hoje. Música É um prédio incrível. A cúpula central tem 30 metros de altura, é isso mesmo. E ele, você consegue observar ferros, cerâmicas, telhas, enfim, é um local que é muito importante. Atualmente, tanto para a questão econômica, onde os comerciantes fazem as suas negociações, vêm nesses produtos para a população e para o turista, como também o próprio visitante aqui da cidade de Valência, que vem, visita e conhece. Então também é mais uma renda para o local. Só como números importantes, esse local aqui, ele tem mais de 8 mil metros quadrados de espaço e abriga hoje mais de 300 empresas, 300 comerciantes e independentes. Ele é o maior mercado da Europa em produtos frescos, em comercialização de produtos frescos. E ele foi o primeiro em todo o mundo, em 1996, olha a data, 1996, a instituir a informatização dos seus produtos para facilitar a comercialização, a venda com os clientes e também para vender em casa. E foi instituído aqui o primeiro modelo de negócio nessa espécie. Então, é bacana a gente conhecer um mercado como esse, que ele é de 1838 e hoje, depois de tanto período de história, reformulações e remodulações, ele se atualiza. Uma prova foi essa informação que eu acabei de passar, da informatização primeiro no mundo, em 1996. É um pouco do que acontece aqui no centro histórico da cidade de Valência, que é uma cidade linda, gente. Vale a pena vocês conhecerem. É um pouco diferente do que a gente vê em outras cidades da Espanha. É uma cidade que eu sei que o centro histórico é mais apertadinho, um pouco menor, mas os carros transitam normalmente. E as grandes vias da cidade de Valência são lindas, muito arborizadas, com rotatórias, com monumentos. E a famosa praia. A Valência tem praias lindíssimas e que vale também a visita, vale também a presença de quem vier aqui para essa região da Espanha. A Valência tem praia. E o Clique Temporada na Espanha, nós continuamos aqui na cidade de Valência, em frente ao mercado municipal, até para que vocês se situem bem, o mercado de seda antigo que nós tínhamos aqui na cidade de Valência. Nós estamos falando de um prédio que foi construído entre 1483 e 1533. Então, um prédio bastante antigo. Ele é um dos mais emblemáticos aqui da cidade no seu estilo gótico, um dos mais importantes. E ele mostra bem a riqueza do que era a seda, do que era esta mercadoria, o que era esse produto, já que eles comercializavam aqui constantemente com a Bolsa de Valores de seda. A gente está falando aí, pessoal, mais ou menos entre o século XV e o século XVI. Então, se a gente notar toda a sua construção, a gente vai perceber que tem no seu salão principal, que é onde, efetivamente, onde se aconteciam as comercializações, as negociações do produto da seda. Lá a gente nota, e vale a pena realmente as imagens, duas fileiras de pilares que imitam, que lembram uma palmeira, cada um com 16 metros de altura. São salas lindíssimas. Se a gente notar os tetos de todas elas, de madeiras talhadas, uma riqueza só. Então, mostra exatamente esta loja de seda, ou a loja de seda, em português, mas loja de seda em espanhol, que era a Bolsa de Valores ou o Mercado de Seda, mostra essa imponência toda nesse estilo gótico. Além da própria Bolsa ou o Mercado de Seda, nós também tivemos aqui a instalação de um banco e o Consularo do Mar foram instituições que foram instaladas nesse local a partir de 1483, quando começou a construção desse espaço. Como eu falei no início, nós estamos aqui no centro antigo histórico de Valência, que ele é antigo, mas tudo muito bem cuidado, a gente nota a preservação de tudo. Esse prédio, inclusive, também passou por uma restauração, por uma preservação, melhor dizendo. Tem até um vídeo que eles passam mostrando um pouco disso, mas o importante é que todas as suas instalações estão mantidas e a gente fica muito feliz de trazer um pouco mais de um ponto importante. Esse aqui é um ponto importante para você que vem aqui para Valência, que é a terceira principal cidade, a maior cidade, a terceira de toda a Espanha, Barcelona, Madrid e Valência, para vocês visitarem, lembrando sempre que fique em frente ao Mercado Municipal, bem no centro da cidade de Valência. Então, a dica do Clique Temporada Despera de hoje, lembrando sempre que a gente conta com o apoio da CEI, a COPE, o Céu Hora, os Acabamentos, Revista Merck News, a Agência Fulim e a TV Mais ABC. Continue acompanhando a gente pelas redes sociais que a gente com certeza se encontra. Legenda Adriana Zanotto